Segura, Neymar! Baixinho, Neymar! Baixinho! Segura, Neymar! A gente tá botando o peso todo pra trás! Que eu queria ir! Vamos pesar aquele joelho de lá e passar pra cá! Dois a zero! Neymar! Neymar, abrindo o joelho dele aí pra baixo e passa pra escuta mesmo! Aí! Vai passando! Isso aí! Isso! Vai, vai! Bota o joelho dele aí no chão! Bota o joelho dele aí no chão! Bota o joelho aí pro chão! Aí! Isso aí! Curtinho! Pesa o quadril! Se ele levantar muito, quebra o quadril! Cai não! Cai não! Quebra a pegada no teu pé aí! Quebra a pegada aí no teu pé, Neymar! Quebra a pegada aí no teu pé, Neymar! Aê! 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 Segura! As costas! Vai! Pula pro outro lado! Aqui se lembra aquela de botar o cara de ladinho! Tá! Aê! 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 Vai pro braço! Rapazera aí! Boa! 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 Esse braço lá já sabe, né? É! Faz que vai pro pescoço! Pela esse braço, Neymar! Vai xicar o braço pra defender! Dá o bote! Agora pegado no pescoço! Pega! 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 Vai! Aê! Aplausos